Oi gente, bom dia! Olha eu de novo, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque eu não sei o horário que vocês vão ver esse vídeo, né? Mas dá uma curtida aí, assina no meu canal. O tutorial de hoje eu vim, peguei o ferribote, né? E vim pra ilha de Itaparica, a praia escolhida dessa vez, né? Que eu ainda vou em outras, viu? É a praia de Ponta de Areia. É uma praia, não é perigosa, não tem peral aqui. É uma praia que não tem tubarões, gente, né? Melhor coisa do mundo, uma praia sem tubarões. Bahia de Todos os Santos. Essa praia é morninha. Os veranistas vêm tudo pra cá, tem um restaurante ali, ó, hein? Ali chama Restaurante Baikiri. Tem o outro também, aqui de Junto do Baikiri, que tem até um cinemazinho ali, tá vendo? Uma tela branca. A maré bate ali naquele muro, ó, hein? Aqui o pessoal, gente muito fofa aqui, né? Passando um bronzeador, né? Aqui é praia cheia de família bonita, né? Crianças, as pessoas aqui se divertem. Aqui são as minhas amigas que estão lá na pousada. Tudo bom, né? E vamos lá, vamos filmar isso aqui tudo. E filmar a Edna. Oi, Edna, como é que vai você, meu amor? Tá gostando de vir pra cá? O que tá achando desse paraíso? Nada como um dia após o outro. Pretende vir de novo? Ah, pretendo. Então, em breve, venho com você. Olha, falei quantos coqueiros, Edna. Isso aqui é tudo que a pessoa precisa, né? O nome dessa praia aqui, hein? Não é ponta de areia, não. Eu já botei outro nome. Ai, que tudo. Dá uma curtida aí. Ai, gente, ó. De boa mesmo, hein? Dá uma curtida. Assina no meu canal. Nativos da Ilha de Itapari, que eu sou nativa também, viu? Ajuda aí a tua conterrânea. Tem uma coisa também. Inscreva lá no meu canal. Dá uma curtida, né? Porque isso aqui, pra descansar, pra tirar o estresse, essa água é morna, gente. Vai atrás de mim. Pensa aí, ó. Olha atrás de mim, gente, ó. Isso tudo aí Deus fez pra vocês, ó. Usufruir. Entendeu? Então, aqui tem tudo de boa. Aqui é um vilarejo. Aí, ó. Aqui mora muita gente boa, né? Tem ali, vai restaurante Tricolor Carioca, que é uma pessoa super bacana, né? Que eu conheço. Tem ali uns pequenininhos ali, né? O restaurante Tropical, que é também de uma amiga minha, que faz uma feijoada, pra ninguém botar defeito. E as casas aqui, né? Tem uma verde lá, que o pessoal aluga também. Tem a barraca, aquela barraca alternativa, bem de frente, é do meu primo Douglas, né? Você pode chegar ali na barraca alternativa, né? Aqui, ó pra isso, ó. Olha essa água, gente. Olha essa água aqui, ó. Olha essa água. Olha a transparência dessa água, hein? Tá vendo? Ali ela é de ponta de Nossa Senhora, né? O tempo tá assim, meio carregado, mas daqui a pouco vai limpar tudo novamente, né? Olha lá. Salvador fica lá do outro lado, né? Mar Grande fica pra lá também. Chegando aqui... Vem cá, Edna. Chegando aqui, a pessoa pode fazer e acontecer. Tem uns barcos ali que o pessoal leva, viu? Pra aquela ilha lá, ué? É, irmã. Já pensam, de noite aqui o pessoal toma banho, essa água é morna, viu? Isso aqui é uma delícia, né? Aqui tem... Tem um mercado ali, mercado da ilha, de uma amiga minha. Tem um carro de lanche de outra amiga minha que tá parado bem ali, né? Que é... Nossa! Ela mora no meu coração e o pessoal daquela... Daquele mercado da ilha ali, viu? O pessoal também curte muito o som aqui. É música muito boa. E... É isso aqui que vocês estão vendo. Ilha. Não tem mais nada no seu lazer, né? Tá vendo aquela casa vermelha lá? Tá alugando. Ali é de um gringo amigo meu. Eu chamo ela de... É ela e ele, né? Casal Help. Né? Porque... Quando... Quando eles não vêm pra aqui, pede Help. Help, socorro! Eu quero ir pra ilha. Vou até ali. Eu tô de roupa. Gente, hoje eu tô de roupa. Depois eu posso até tomar um banho. Hoje eu tô... Eu saí mais pra fazer esse tutorial, né? Aquela casa verde é de meus primos. Eu tenho muita gente aqui. Muita gente conhecida aqui, né? Tá ali, ó. Tem aquela barraca ali também. Que é de gente conhecida minha, né? De primeira qualidade. A turma aqui, ó. A pegar o barco pra ir pra lá, ó. Aquela ilha? É. Aqui tem um mergulhador de junto, tá vendo? E é isso aí. Tem famílias inteiras que passeiam por aqui. Tem ciclovia. O pessoal... Faz culpa aqui. Né? Não tem aquela agonia toda. A polícia passa por aqui, viu? Isso aqui é muito... Eu digo assim... Muito vigiado pela polícia também, entendeu? A prefeita é mais lilda. Jetskis. Tem bastante jetskis. Banana boot. Né? Tudo de bom tem aqui, né? Ainda tá cedinho. Né? Ainda é bem cedinho. Por isso que eu tô por aqui dando uma andada, né? Tem uns veranistas ali, ó. O pai e o filho brincando de bola. Aí vai a lancha, ó. Ali vai direto pra aquela ilha. Ali eles vão, na maioria das vezes, mergulhar. Porque ali vão ter muitos lugares bons pra mergulhar. Aqui é o chão. Tá vendo essa marca aqui no chão? Essa marca estratégica? Bem grande. Rede de calão, gente. O pessoal puxa uma rede enorme aqui, né? Aquele lado de lá, ó. Só tem mansões. São muitas mansões que tem do lado de lá. Né? Piscina d'água ali. Né? Aí tô dando a circulada aqui pra vocês verem, né? Então, gente, ó. Não deixa de vir pra ilha, não. Venha, dá uma curtida aí no meu canal. Dá um... Pega a Nid, né? Ela... Ela... Agora que eu tô descobrindo a habilidade dela. Mas já vem de muito tempo. Ah, é pior que é, viu? E aí, vou olhando aqui. As pessoas fazendo suas ginásticas. Né? E é muito bom isso aqui, né? Lazer. Olha lá. Aquele hotel ali na frente é de Mike. É de um amigo meu. É um hotel legal. Oi, Mike. Dá uma curtida aí. Assina aí no meu canal. Viu, Mike? Lembrança pra sua esposa. Eremita, que foi aí tantas vezes. Você lembra? Eremita e Francisco. Então. Ali é meu amigão, Mike. Gosto muito dele. Barraco exagerado. Tony. Argentino. Gosto muito de Tony. E é isso aí, galera. Isso aqui, essa lindeza toda. Vai até lá na frente, né? Então, fiz questão de gravar isso tudo aqui pra vocês, com carinho. Olha só, daqui pra lá, ó. É isso aqui. Dá uma curtida aí. Pra quem não me conhece, meu nome é Eremita. Assina aí no meu canal, que vocês vão gostar disso aqui. Viu? É pegar o ferribote. Chegar em Salvador, pegar o ferribote. Avenida Beiramar, Praia de Ponta de Areia. Pode pegar uma Topic, pode pegar um táxi, pode pegar o ônibus. O transporte é vocês que determina, tá? Então, beijo. Fica com Deus, ó. Dá uma assinadinha aí, tá? Quero que assine aí no meu canal. E, em breve, eu vou colocar mais outros lugares. Mar Grande, Barra do Gil, Barra do Pote, Caixa Prego, Gameleira, entendeu? Tem muitos lugares aqui. Praia do Buzo, né? Que é uma praia muito boa. Centro da cidade de Itaparica. A gente foi até o aniversário da ilha. E é isso aí, gente. Ó. Eu me despeço. Dizendo que com tudo isso, vocês são mais do que vencedores, viu? Me despeço mostrando isso aqui tudo pra vocês, ó. Tá lindíssima. Tá vendo? Aproveita. Venha pra cá. Um beijo, ó. Fica com Deus. Curta aí. Assina aí no meu canal. Em breve, eu vou colocar mais coisas assim maravilhosas pra vocês, tá? Vem, amor. Vem, Deus. Tá lá, vai. Pra fora. Eu quero que não tenha o meu corpo aqui.